Senhores, desde que Six Days Infalu já foi lançado nos PCs, no caso, ano passado, que se iniciou aí uma verdadeira contagem regressiva para a chegada dele nos consoles, né? E pelo menos até agora, a HiWire Games, que é a desenvolvedora do jogo, e nem a Victura, que é a distribuidora, eles ainda não tinham revelado a data exata da chegada nos consoles. Mas agora finalmente foi revelado, então vamos falar um pouco sobre isso aqui. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff. Falando um pouco mais baixinho aqui, porque hoje eu estou gravando na madrugada, então fiquem tranquilos. Eu vou aumentar um pouco o ganho aqui do microfone para poder não ficar tão baixo, não ficar meio ASMR aí para vocês, mas enfim, vamos lá. Hoje é dia de voltar a falar aqui sobre o Six Days Infaluja, como eu disse, quem acompanha aqui o canal sabe o quanto que eu estava ansioso pelo lançamento desse jogo aí, e o quanto eu acho que esse jogo vai ser importante para a comunidade dos jogos táticos, no caso, a chegada dele nos consoles, eu acho que vai abrir muitas portas aí. Eu vou trazer todas as informações aqui para vocês sobre esse anúncio, mas antes eu quero apresentar a vocês aqui a NZ7 Games, beleza? Lá você encontra jogos com excelentes preços aí para as principais plataformas, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, não importa, tem de tudo lá. Corre lá para dar uma olhada, beleza? E eu já vou deixar uma dica aqui, que é, logicamente, Helldivers 2, jogaço, vai lá e na hora de fechar a sua compra você usa o meu cupom de desconto, beleza? O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, vai lá. Beleza então, todo mundo sabe aqui que são muito poucos os jogos táticos nos consoles hoje. Normalmente esses jogos, eles saem para PC e eles acabam ficando por lá mesmo, infelizmente, mas o fato é que tem muitos jogadores que gostam desse estilo e que estão nos consoles, né? Por um motivo ou por outro e por conta disso acabam não podendo jogar a maior parte desses jogos de tiro tático. Jogos com temática militar, jogos um pouco mais denso nessas mecânicas táticas e tal, como eu disse, geralmente eles ficam no PC, né? Só que 610 Infaluja, ele está chegando para salvar a comunidade, pelo menos essa parte da comunidade que prefere os consoles aí. E como eu disse, agora sabemos quando o jogo de fato vai chegar. No último dia 20 de março, no perfil oficial deles no Twitter, eles postaram um vídeo normal, como eles sempre estão postando lá e são muito ativos no Twitter. E aí eles postaram esse vídeo aqui, falando um pouco sobre o game, um pouco ali das mecânicas e tal, repostaram na verdade, né? Mas enfim, nada demais. E aí como sempre acontece, chega alguém perguntando, e aí, vai chegar quando? No PS5, no Xbox Series e tal, esse tipo de coisa. Só que normalmente eles não respondem, fica por isso mesmo, né? Outras pessoas falam alguma coisa a respeito, mas eles mesmos não chegam lá para poder responder e tal. Sempre ficou meio no vácuo aí essas perguntas. Pelo menos até agora, porque nesse último dia 20, como eu disse, eles responderam. Enfim, eles responderam. E vamos dar uma olhada aqui na resposta deles, abre aspas aqui. Os consoles, no caso a versão para consoles, né? Está a caminho de um lançamento no início de 2025, alinhando-se com o lançamento completo para PC. Então é isso. Finalmente, eles deixaram claro aí quando o jogo vai chegar para os consoles, né? E aqui a gente já tem uma boa e uma má notícia. A boa, evidentemente, é que eles deram aí uma data, né? Não é uma data exata, mas é uma janela de lançamento. A gente já sabe para quando esperar, o que já é alguma coisa, na minha opinião. E a má notícia é que, na prática, o lançamento está sendo adiado. Porque a previsão é que o último update dos quatro, que eles anunciaram, seria agora, em junho. Ou seja, um adiamento aí de pelo menos seis meses. Só lembrando que, quando eles lançaram para PC, eles lançaram em acesso antecipado. E aí eles divulgaram que o jogo passaria por quatro grandes updates. Iam ter outros updates menores, mas seriam pelo menos quatro grandes updates, trimestrais, no caso. E que, ao final desses updates, o jogo seria lançado. Tanto no PC, de forma completa, quanto nos consoles. E aí, no caso, seria agora, em junho, né? Só que, agora, eles já estão dizendo que vai ser para o início de 2025. Então, a gente já fica esperto aí. Sinceramente, eu não vejo grande problema nisso. O Six Days Infaluja é um jogo que tem bastante potencial para chamar a atenção. Para mostrar a outros títulos do gênero que eles podem também vir para os consoles. Como eu já disse, o Six Days Infaluja tem esse potencial para trazer essa bandeira dos jogos de tiro tático para os consoles. Se transformar num verdadeiro movimento para que outros jogos cheguem mais rapidamente. Como é o caso do Ready or Not, também. Que a gente já teve a confirmação de que chegaria aos consoles. Mas, de lá para cá, não disseram mais nada a respeito. A gente está aguardando aí. E, de repente, com o lançamento do Faluja, o pessoal se anima e lança logo também, né? Então, assim, se eles precisam de um pouco mais de tempo para poder polir o jogo, que façam. Não tem um problema com isso. O jogo, ele tem recebido vários updates. Updates pequenos, na verdade, né? Para corrigir vários detalhes ali. E aí, mais ou menos de três em três meses, como eu falei, o jogo recebe um update maior, né? Um update grande, com conteúdo e tal. Mais missões. Enfim, esse tipo de coisa. Por falar nisso, o update de março, ele está atrasado, né? Então, vamos aguardar aí para ver o que é que está chegando. Se eles vão lançar ainda agora em março. Ou se vai chegar só em abril. Ou, enfim, vão jogar para frente. Não disseram ainda. A gente está aguardando para ver. Mas, fiquem tranquilos. Porque qualquer novidade, eu corro aqui para avisar vocês. Beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando. Se estão jogando o Faluja aí no PC. E, para quem é dos consoles aí, comenta aí embaixo como é que está a expectativa. Para a chegada desse jogaço, beleza? Comenta aí e vamos conversar. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.